na oração. Primeiro eu creio, eu creio plenamente que Deus está aqui. Amém! Aleluia! Aleluia! Quando estamos reunidos na presença dEle, levantamos um altar para Ele, abrimos o nosso coração, o Senhor está presente aqui. O Senhor está aqui. E eu sei, eu sei, que dentro de você tem coisas que você quer que seja reconstruído na sua vida. Eu sei que dentro da tua alma tem coisas que te fazem mal e você não sabe como fazer para se libertar disso. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele pode fazer. Basta apenas que tudo colocamos no altar. E o momento é esse. Porque Deus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Então aproveita esse momento, tiver que confessar, tiver que falar, tiver que se humilhar, vamos nos humilhar. Tá bom, gente?